Hoje, nossa cidade está em festa. Santo Antônio dos Lopes comemora 56 anos de emancipação política e nosso maior patrimônio, o nosso maior presente, são vocês, o povo que faz desta cidade um lugar muito especial. Vamos relembrar tudo de bom que nos aconteceu, a fim de incentivar e cobrar mais desenvolvimento, mais oportunidades e mais crescimento para que nossa cidade prospere cada vez mais. Santo Antônio dos Lopes tem pressa e eu também. Chegaremos em 2018 preparados e fortes para avançarmos ainda mais. Tenho certeza que coragem e espírito de esperança não nos faltarão para fazermos de 2018 um grande e próspero ano. Parabéns, Santo Antônio dos Lopes. Feliz aniversário e um feliz ano novo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto